Olá minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre João Alberto o homem que foi espancado até a morte no supermercado Carrefour ficou curioso para saber o que eu vou falar neste vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar e eu vou deixar aqui nos comentários o link para segredos da sedução onde você vai ter dicas incríveis aí de como você ser assertivo na hora do flerte, da paquera ser uma pessoa mais atraente e mais seduzente infelizmente o que aconteceu com o João Beto não foi um ato isolado dentro do Carrefour recentemente eu fiz um vídeo falando sobre um homem que morreu e eles sem nenhum pudor continuaram comercializando seus produtos como se nada tivesse acontecido é também plenamente conhecido o caso do cachorrinho que foi espancado morto por um segurança do Carrefour enfim, gente, está mais do que na hora dessa empresa se conscientizar, treinar melhor seus funcionários se envolver em causas sociais, ensinar o básico, né, porque parece que essa galera não sabe o básico que é respeito ao ser humano, respeito ao ser vivo sobre o João Beto em específico, agora saíram imagens de que ele socou primeiro o segurança, né enfim, a gente não sabe também se essa imagem é de fato a primeira porque pode ser que o segurança tenha batido nele e ele depois bateu no segurança não importa também se ele bateu ou não bateu no segurança porque existem outras formas de se resolver as questões e não pela violência e não matando as pessoas se esse homem de fato teve uma atitude inapropriada com segurança deveria ser chamada polícia, deveria outros meios de se resolver e não matando o sujeito ali numa covardia enorme com dois seguranças ali enfiando a porrada no sujeito isso não é algo interessante, não é uma forma inteligente de se resolver uma questão existem argumentos também que ele já tem uma ficha criminal bastante extensa aí já foi iniciado por violência doméstica eu acredito que por mais que ele tenha errado no passado ele tem que pagar pelos erros dele, obviamente mas também tudo isso não justifica o que fizeram, né porque agora vão tentar levantar a ficha corrida dele e várias coisas que ele fez de errado pra tentar meio que passar pano pra essa grande tragédia esse grande terror, essa grande atrocidade que fizeram com ele ora, se no passado ele fez coisas erradas ele tem que pagar com a justiça, obviamente e não morrendo em um supermercado nada vai justificar o que eles fizeram com ele por mais que ele tenha primeiro iniciado isso me parece que ele fez uma gracinha com a segurança que depois chamou esses dois outros seguranças por mais que ele tenha feito e iniciado o posicionamento deles não era de matá-lo, né deveriam, se ele ocasionou alguma desordem no local alguma baderna, deveriam chamar a polícia para resolver a questão e não matá-lo essa é a questão a morte não é a solução para as coisas porque daqui a pouco vai ser tudo olho por olho dente por dente a gente vai ficar com medo até de comprar um pão porque a gente pode alguém espancar a gente a gente morrer muitos protestos estão rolando no Brasil inclusive ontem uma loja foi depredada próxima à Avenida Paulista, na Pamplona eu não sou a favor de depredações, de violência mas por outro lado muitas empresas começam a refletir começam a fazer as coisas corretamente do jeito que elas devem ser feitas quando o bolso e o lucro delas são afetados então você vê, o Carrefour quando mataram o cachorrinho eles falaram que eles iriam doar para instituições de animais agora estão falando que vão doar para instituições antirracistas só que não basta só doar para instituições tem que fazer um treinamento constante desses funcionários quem está contratando esses funcionários? será que tem uma seleção que avalia o psicológico do funcionário que avalia se ele tem condições minimamente de lidar com estresse, com o público trabalhar com o público não é fácil não é qualquer pessoa que pode trabalhar com o público gente muito esquentadinha gente que qualquer coisa já quer bater boca já quer partir para porrada que não sabe verbalizar não sabe lidar com o emocional não tem o mínimo de controle emocional não pode trabalhar com o público pelo amor de Deus cadê esse povo que está fazendo uma seleção decente? tem que ter treinamento as pessoas tem que ser constantemente treinadas a gente deveria saber o básico já que é respeitar o ser urbano mas me parece que muitas pessoas não sabem então tem que treinar para as pessoas não terem preconceito racial muitos mercados entram negro o sujeito é seguido do início ao fim já acha que vai roubar já acha que é bandido isso está errado então as empresas precisam rever isso e investir firme em treinamento em uma educação digamos mais inclusiva para esses funcionários me parece que o Carrefour só toma alguma providência e mesmo assim paliativa quando algo de muito ruim acontece não tem que ser assim o crescimento, a evolução, os treinamentos tem que ser constantes então gente vamos repensar essa questão eu acho que comprar no Carrefour tem que ser repensado não estou incitando ninguém a nada mas reflita por você mesmo se você acha justo investir o seu dinheiro em um mercado que mata cachorro que mata gente negra que esconde corpo na loja e continua com a loja aberta que muitas vezes não respeita idosos enfim gente, fica aí a reflexão e você, o que você achou disso tudo? me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo isso é muito importante para o agradecimento do meu canal aqui no Youtube e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se apenas um clique em você já será inscrito me siga lá nas redes sociais eu vou ficar feliz de ter você comigo um beijão, mais um beijão bem grande nesse meu coração gigante e na paz e até a próxima tchau